pra ninguém nunca mais ficar falando que eu sei alguma coisa, tá? Falar pra vocês agora em bom tom aqui, a fonte quem tem agora, a bola tá pro Chico Sepúlveda, tá? Tá aqui, ó. O Chico Sepúlveda sabe oficialmente oficialmente os preços das três supermeteórias os três modelos que chegam no Brasil ele já está sabendo desde hoje então pode encher o sábado ele lá no Instagram dele lá, que ele vai contar lá é sério, pode lá o Chico sabe, é de verdade, Marcão eu vou falar pra você depois preço oficial da supermeteor ele já tem, é o primeiro brasileiro que tem o preço, né? então pode comprar o Chico aí que ele vai falar sobre o preço aí fica a cargo dele, ele sabe Ô Ricardo, você me mandou um áudio de sete minutos, é sobre isso esse áudio de sete minutos? Sete minutos aqui não, vou mostrar sete minutos Marcão eu não vou tocar o áudio, mas cara, sete minutos você deveria voltar pro TikTok cara, você tá no lugar errado 6 minutos, cara 6 minutos você deveria voltar pro TikTok cara, você tá no lugar errado, sabe? você sofre de ansiedade, ejaculação precoce você não vai nem aqui, cara não, fora tem os dois outros áudios de quatro, se eu somar tudo que você mandou só essa tarde da meia hora, mano é quase um discovery, entendeu? foi no 2x será que o Marcão é o Potifar? é o Potifar é o Potifar rapaz, é o Paulo Cabral é o velho o Paulo Cabral não sai da 5ª série, velho, nunca ele é, cara é o Potifar e o Badaná é outro, viu? é oráculo rapaz, você é oráculo agora, viu? é o Good, vai mas quem que é tua fonte, Ricardo? quem que é tua fonte? cita aí o nome do cara e abre o jogo aí é muito difícil o nome dele, Marcão é por um indiano, cara é indiano você fala pra ele como? você fala pro tradutor? como é que você fala? tradutor do Google, cara muito bom inteligência artificial e tudo mais nem pra falar outro idioma você não fala, Ricardo que vergonha, mano eu falo, hello good morning ao resto do mundo escrito Marcão, deixa eu te perguntar uma coisa você ouviu o áudio? sério, sério, sério é coitada por fora o que aconteceu Marcão vou botar uma música aqui peraí, Marcão, presta atenção quando você ouvir o este áudio do Ricardo de 6 minutos você vai lembrar desta música Marcão, será música para os seus ouvidos, Marcão eu escutei o primeiro a novidade boa, gente, já escutei ali mas eu imaginava que ia por aquele caminho aí não pode falar, Marcão não pode não não pode falar mesmo nada, nada, nada vai ser o vídeo do ano do meu canal então, você foi o primeiro a mexer nesse vespeiro você foi o primeiro a mexer nesse vespeiro no Brasil e o legal é que você entendeu a situação do que ia acontecer você anteveu, você preveu mediante a sua análise de mercado cara, a gente nem cogitava isso não era nem especulação você foi atrás começou a ver números, essas coisas e tudo aí, falei, caraca e aconteceu Marcão, não pode falar o que é não pode mesmo mas você ouviu então então, olha, escuta só meu amigo quando eu vi isso eu estava voltando do trabalho tinha acabado de voltar de uma gravação e eu estava ouvindo o Ricardo eu disse, meu Deus me deu uma palpitação oh Deus, que felicidade que coisa boa, velho que maravilha que satisfação notícia do ano notícia do ano não, essa é do ano é maior que qualquer lançamento é melhor do que qualquer lançamento tá melhor do que qualquer lançamento mas a gente não pode falar não podemos mesmo por enquanto não, a gente não a gente pode repercutir mas a gente dar notícia não vai dar por enquanto não esperar sair no público qualificado primeiro lá, né exatamente só quando sair no público qualificado no veículo qualificado veículo qualificado sobre o preço da Super Meteor eu sei o preço tá eu sei o preço a minha fonte a minha maior fonte de Royal me falou eu não sei de nada o Chico conseguiu cobrar o Chico é o seguinte, gente tem notícia boa eu não posso dizer o preço tá não posso dizer mas vocês vão pescando aí mas assim tem notícia boa no preço e tem notícia ruim só que a maior parte é ruim mesmo porque quando a fonte me falou o preço eu fiquei feliz você lembra da minha reação? eu fiquei feliz só que eu não tinha entendido quando eu falei 100% ele falou assim pra mim cara esse é o preço eu fiz pô, que legal aí o Ricardo olhou pra mim ele fez assim aí ele fez assim sem frete aí eu fiz hã? ele tem o frete ainda pô aí eu fiz não peraí eu pensava que quando ele falou isso aqui eu abstraí o frete entendeu? eu pensava que o pessoal da Royal ia cair em si ia ter bom senso de pensar assim gente não vamos mais cobrar o frete vamos vender vamos torar vamos vender cara a Badiade tá aí cheirando cangote né vamos vender vamos performar vamos encher esse Brasil de moto da Royal esse ano é o ano da Royal se a Royal souber trabalhar na minha opinião é o ano da Royal é o ano de grandes 15 mil motos oi Marcão 15 mil motos esse ano 15 mil motos tô na meta ali não eu acho que a Royal tem total capacidade de vender 20 sabe eu só não sei se a Dafra consegue liberar essas 20 isso aí eu não sei mas eles tem condição de vender 20 tem de vender se botar 20 mil pra vender eles vendem por quê? melhorou qualidade você é testemunha você acabou eu acabei de postar um corte você falando da sua mudança de postura em relação a confiabilidade depois eu vou deixar você falar em relação a isso você mudou sua postura em relação a confiabilidade que antes você dizia ah cara depois da garantia vende porque não é legal fica aí você já mudou seu posicionamento você quer voltar a ter uma Royal uma Interceptor ou uma atual enfim o que quer que seja eu tenho certeza que quando chegar a Himalaya 450 você vai ficar balançado que eu sei que você gostou da moto o Ricardo também eu gosto da Royal eu tenho motos da Royal vocês sabem disso eu tenho apego nas minhas motos e gosto mesmo independente dos problemas mas agora não tem mais problema não tem relato de problema eu não tenho problema nenhum com as motos nenhum zero nada nem acabamento nem nada tá tudo certo então com essa questão do preço que o Rick me falou eu fiquei assim a primeira minha primeira reação foi pô bom legal só que ele não entendeu ele pensou que a minha reação ia ser que absurdo ela é absurdo e eu falei não legal Rick aí ele olhou pra mim ele fez isso é sem frete aí eu fiz tem frete então eu acho que esse é o ano da Royal aproveitar tirar esse frete só deixa eu fazer uma conversão eu não sei se vai ter frete eu dei o preço pra você eu acho que o frete eu não sei eu vou fazer um corte disso aqui eu espero que a Rebra assista a Rebra assista este corte e o nosso pedido não coloquem frete não coloquem o frete porque além do frete vai ter o ágio no Nordeste e no Sul então esse é o problema pelo preço que eu estou sabendo eu não vou dizer eu sei que o povo vai ficar doido aí ah você deveria ter falado vamos pro inferno vocês todos que estão ansiosos eu não posso falar não posso não dá gente eu não posso é questão de confidencialidade ah tá bom entendedor minha palavra basta quem assistiu meus vídeos lá e eu especulando o preço se eu falei aquele preço e eu achei bom o preço então pra bom entendedor e quem assiste meu conteúdo vai entender qual é a faixa de preço e qual é a minha satisfação no preço então eu pelo que eu ouvi do preço o preço praticado Marcão ainda não sabe depois da live a gente vai falar pra você mas o preço está satisfatório tanto que o Rick não entendeu nada quando eu disse cara tá bom tá legal tá competitivo e aí quando ele falou mas tem o frete aí eu pensei putz velho aí vai botar o frete aí vai ter o ágio no Nordeste e no Norte porque agora temos o Royal no Norte em Belém vai ter frete frete ágil no Sul e no Nordeste pô velho isso só vai beneficiar os concessionários do Sudeste e a Royal Enfield Campinas que vai vender mais moto do que todas as outras graças a Deus né mas Royal Enfield Campinas e Piracicaba que vão vender muita moto por quê? porque lá vai ser praticado o preço mais barato mas infelizmente os outros consumidores do Nordeste do Sul do Norte vão pagar um preço absurdo porque vai ter frete que vai ficar na média de dois mil reais que é isso que eles estão praticando mas o ágio então assim vai ficar o negócio aí o que que eu falei Ricardo eu disse cara e aí não vamos falar de preços mas eu falei vai ter a Eliminator que Marcão não liga mas vai ter a Eliminator 450 da Kawasaki que vai estar negoçado lá cheirando o cangote e aí o caboclo pensa assim pessoal da Rebra pô tô falando de boa pra vocês de boa mesmo Kawasaki tá aí os caras não tão brincando não de verdade por mais que eles estejam aí adormecidos desde 2019 porque eles pararam né hibernaram virou 2020 desde 2020 Kawasaki do Brasil virou 2020 eles entraram no inverno cripto né entrar no inverno não é inverno cripto é inverno motociclístico então lá é entrar no inverno tá lá até agora vendeu ano passado menos de 7 mil unidades né imagine cala saque vendendo 7 mil unidades e se não 7, 8 quando a última vez que eu vi antes de fechar o ano foram 6 mil e poucas cala saque vendendo isso e agora eles estão começando a mostrar que vão querem pro pau quando chegar a eliminator que é melhor do que a super meteoro é é mais potente tem mais torque não mais torque não tem não mas é mais potente tem o acabamento da Kawasaki tem a confiabilidade da Kawasaki o caboclo pode ficar 10 mil quilômetros lá sem tempo se não tiver problema sai da garantia a moto tá tudo certo a Royal não dá a Royal você tem que ficar os 3 anos então Kawasaki tem o selo de confiabilidade de uma moto japonesa e aí pelo que eu tô analisando a galera da Kawasaki vai trazer a eliminator e vai se a Royal cobrar o frete muitas pessoas vão parar e ponderar assim hum eu vou pra eliminator eu não vou pra super meteoro Marcão o que que você acha disso é se eu acho o preço da eliminator ficar muito próximo da super meteoro R$650 a não ser o cara que goste muito da Royal faça muita questão da marca a gente sabe tem a galera que curte ali mas se você for pensar assim como se eu posso dizer aqui racionalmente eu iria pra Kawasaki pela confiabilidade os preços foram muito parecidos eu iria ficaria com a Kawasaki eu não sou muito fã da Kawasaki mas eu acho que a moto a Kawasaki não dá problema você não tem histórico nenhum dos caras terem algum tipo de problema hoje por exemplo a Royal hoje não tem problema já tiveram muito então quando a Royal traz um motor novo que nem a Malaya 450 a gente fica com o pé atrás e fala caraca será que os caras vão fazer o serviço certinho será que eles aprenderam a lição a gente fica meio com um pouco de dúvida mas no caso da Kawasaki qualquer moto que ela lançar com qualquer motor ela vai ser muito mais confiável que uma Royal Field e se o preço estiver muito próximo eu iria de Eliminator acho que é o melhor caminho ela também é mais leve acho que a Eliminator vai ser mais flexível o cara que vai ter uma única moto pra usar no dia a dia pra pegar uma viagem colocar um garupa e já como o Rick colocou no Super Meteor ela é aquela estradeira é o cara que ou anda de carro durante a semana ou tem uma scooter ou tem uma Niu pra rodar no dia a dia e o cara acaba rodando com a Super Meteor no final de semana mas eu ficaria entre as duas se o preço inclusive se a Eliminator for um pouquinho mais cara que a Super Meteor eu ainda ficaria com a Eliminator sem nenhuma dúvida a Eliminator eu não estou dizendo que a Eliminator vai ser no mesmo preço da Super Meteor tá gente eu estou dizendo que vai ser próximo e é esse o pensamento que eu estou falando pro pessoal da Rebra esse o pensamento do brasileiro ele está disposto a pagar um pouco mais caro pra pegar uma Kawasaki uma moto mais potente a gente está falando de uma moto de 47 cavalos que é a Super Meteor 650 com a relação peso-potência que ela vai ficar igual a Shadow ou uma Drag 39 cavalos porque com peso de 240 quilos a mais pesada que é a completa da 240 quilos e uma relação peso-potência com uma cavalaria de 47 cavalos ela vai ficar em torno de 39 38 a 40 cavalos a relação peso-potência próxima a uma como eu falei antiga Shadow 600 Drag 650 e uma Eliminator se não me engano são 58 cavalos se não me engano é algo do tipo cara só que ela não tem o torque que uma Super Meteor tem e aí realmente a Super Meteor ela entrega torque que é aquele motor gostoso da Interceptor que eu conheço bem mas as pessoas elas vão se submeter a pagar um pouco mais na Kawasaki e pelo fato de ser uma moto mais confiável Ricardo sua opinião eu penso assim além da da Eliminator a gente também atrai a gente não pode esquecer a Scrumber que está por aí ela fala mas o estilo é tão diferente etc e tal o cara a gente sabe até estudos provam que a maioria mais de 90% das nossas opções de consumo são feitas pelo lado emocional então o cara vai lá ele vê uma Scrumber aquela moto toda bonita linda ali com preço inferior vamos dar a dica olha a dica olha a regra de 6 gente regra de 6 6 tá você pega uma Scrumber mais barata que uma 605 como é que vai pô a moto que tem 40 cavalos que é o que o Chico está chegando aproximadamente aí né com a relação com os potenciais você pega um pouquinho pô a moto bonita mais barata e tal é uma triunfo né aí do outro lado ele vê pô tem uma Eliminator e tal então ele tem opções essa que é a grande questão ele tem opções não dá um esfadado como estava há 3 anos atrás só tinha Interceptor né então são 52 cavalos tá gente Maratini sempre me corrigindo aqui me corrigindo ao vivo não são 58 são 52 vai Ricardo desculpa e aí tem essa opção né não é mais como há 3 anos atrás só tinha 650 da Royal então o pessoal tem que pensar direitinho agora que tem mais coisas por aí é isso então eu espero que ó Ricardo já deu muita dica viu Ricardo você já falou umas coisas aí que o povo se foi inteligente tô dando easter eggs né Markel que é o nome easter egg easter egg então o pessoal vai ter uma Scrumber mais barata que uma supermeteor uma moto bonita o pessoal eles não ah mas é o estilo estradeiro não cara a moto é bonita é uma triumph pô é uma monocilíndrica né mas como você disse é uma triumph é uma novidade é uma moto de 40 cavalos é uma moto você tá dizendo que supostamente será mais barata e realmente é mais uma concorrência então a Royal espero que o pessoal da Rebra assista esse corte que eu vou fazer e eles tenham consciência de acabar com o frete e aí e aí Legenda Adriana Zanotto